E estamos de volta, cavalheiros. Estamos jogando Ultra Beast do PS2, pegando o restinho dos segredos que faltam. A gente secou toda a área 6. Não tem mais nenhum segredo faltando, pegando todos os Unix e dados. Menos o de briga. Vai ficar faltando aí. Vamos lá para o Shopping, pegar o que falta. Onde é que estão os dados? Estou tentando lembrar. Onde é que estão os dados do Shopping? Acho que só tem um com o Garuda, né? E tem um segredo de um elevador. Tem um elevador por aqui que não funciona, só funciona no trovão. Eu estou lembrando errado. Vamos lá. Vai se ter segredo, a gente usa Garuda para ter certeza. E tem um segredo que fica no último andar. Não vamos de um e um, não. A gente só vai assim. Esse sapinho verde está dado, já dando a dica. Eu tive a tarde de matar o bicho. Ele morre da queda. Eu não sei como foi que eu peguei na outra live, mas... Você mata ele e morre da queda é mais fácil. Aí você mata os bichos com a Garuda e volta. Porque eu gostava de matar com o Lobo, né? Tipo, tem uma lojinha que tem esse sapo verde aí dentro. E dentro da lojinha eles... Eles dropam... Eu matava... Eu usava o Lobo para matar. Pegar os dados. E aqui, eu disse que ia parar de tentar, mas cá estamos tentando. Parar, né? Vamos lá. Depois eu pego. Basta vocês saberem que ele dá. Os dados já é o suficiente. Para vocês mesmos tentarem pegar. Porque eu já consegui. Bora lá. Só tem um segredo no shopping, velho. Eu estou lembrando errado. Não, velho. Só tem a pequena, né? Eu sei isso. Tem esse segredo bem aqui, né? Tem tantos... Tem os dados só bem aqui. Só dá para chegar com a Garuda. De repente... Não, nem no pulo dá. Não tem como pular assim com o Lobo, né? Mas tem dados... Ah, tem. Pô, já ia esquecendo. Tem os do Flipperama também. Olha lá. Eles que iam pegar depois. E eu colocar agora o dado na desgraçada dessa garota. A Gertruda não é desgraçada. Volta agora. Aproveitar que eu estou lembrando. Tem dois S sobrando, né? Eu não quero deixar o do Lobo por último. Porque é bom a gente ir pausar os elementos primeiro. Porque o elemento é fraqueza dos bichos. E o elemento é interessante. E vento não é elemento não. Mas é bom de se mexer. O especial S dela é quando está no tunado, né? No topado. Isso que a gente acaba de fazer. Você pode soltar um furacão maior. E se mexer soltando o bicho. É dois Upgrading em um. E eu acho que eu vou pôr no Dragão também. Que o Dragão já é apelão. Vamos deixar amarrar para o apelão ainda. A gente faz mais dano e aumenta. É pouca zoeira demais, hein? Fica sobrando só o do Lobo. Porque esse aqui nem conta. Eu falei naquele outro vídeo. Nem olhe todo para aquilo. Só que quando a gente pega realmente tudo. Falta só o do Lobo agora. Falaram em Lobo? Vamos usar o Urso. Dá uma variadinha no combate. Porque tem que matar os aruaceiros que estão intoxicados. Para a gente pegar o resto dos dados. Os dados não. Do genoma. Do genoma que colocaram nas porradas. Falar em porada, tome. Gasta muita energia, cara. Gasta muita radiação. Era para gastar muito menos. É porque ele é fortão especial. É assassino. É usano e matando. Tentar para pegar a radiação, meu bicho. Não, não, não morra, não, não morra, não. Não morra, não. Aê. E aqui a gente vai usar a garuda. Matou o bicho intoxicado tudo, né? O cara sabe que matou tudinho porque os bichos estão tão chatos. Quando estão sempre na sua cola querendo brigar. Você sabe que quando você taçou é que você matou o bicho. A voar. Pegar isso aqui. E a gente vai para o fliperama lá. É no terceiro andar também, se eu não me engano, né? Era para ter pego lá? Não, não era. É bom deixar assim. Essa volta fica bem explicada. A volta só dos dados e a volta só do jogo. E a volta só dos unixos. Era para fazer tudo separado. É pelo menos isso aqui. Eu não estou lembrando do fliperama. Não, meus brother. É para cá, terceiro andar, né? É arcade bem em cima. A gente quebra com um lobisomem. Acho que qualquer um quebra, né? É só uma porrada. Que bom o lobisomem é mais rápido. Já está aqui. Você vai destruindo? Acho que esse do cantinho ali, né? Mano, passar por cima. Meu filho! Não é. Eu sei que fica numa quina dessa. Destrui tudo. Destrói. Aí, esse aqui mesmo. Pronto. E os outros só para terminar o ar. Tem que pegar a radiação também? O cara explodiu o fliperama do grito, cara. Acho isso muito massa. Olha lá. Olha os malditos. Tem que contar. Olha lá. Do uivo, cara. O cara chamando de grito. Miserável. Os uivos. Mas realmente acabaram-se os segredos do Shops. Não, não acabou. Tem dois elevadores, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu lembro. Tem um que está sem bateria. Lá para o lado de fora, isso não é, velho? Estou ensinando e lembrando errado, cavalheiros. Bora lá. E aí, gente. Tchau. 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 Oh, comédia. Acerte o pulo. Aqui? Não. Aqui é realmente o outro elevador que eu estou imaginando. Ele tem um elevador secreto, né? Ele fica do outro lado. Aqui, o que é que tem? Aqui não tem mais nada. A gente já... Pronto, a área 6 completa, eu acho. Espero não ter esquecido de nada. Parece que esqueceu, né? Mas vamos lá. A gente salva bem aqui, porque tem coisa lá fora. Tem segredo aqui em cima. O shopping acabou a parte de dentro, mas... Temos o lado de fora todinho. E qualquer coisa, se ficar muito pequeno, emenda a área 7 aqui também. Porque a área 7, né? É a mais difícil, na verdade. A área 7 é essa área com a garuda. Ainda bem que a Gertruda está toda upada. É a área mais chata do jogo. Vou pegar uma radiaçãozinha aqui. E uma porrada também. Bora deixar esse desaforado aí. Aquele gifo para contar a história. Vamos sair da área 7. Tem meio a zin trançada para o cara dar essa parte e o cara fica meio que sem radiação. A área 7. Mas é dentro do shopping ainda. Então não é fora. A gente vai abrir uma porta secreta do shopping que sobe por aqui. Primeiramente dados da garuda bem aqui, né? Vocês lembram? O Bradinho aqui, ele deixa a pasta onde o bicho morreu. Aí a gente pega os dados da garuda, da Gertruda para cá. E é o seguinte, tá vendo? Não tem Unique aqui. O bicho não comeu o cadáver do bicho lá. Da galinha de Macumba. Do bicho que avôa. Aí ó. A parte secreta a gente abre assim. Vamos, vamos, uma coisa de cada vez. Pronto. De volta a área 6. E eu vou pegar um pouquinho de radiação. Porque sempre acaba a radiação naquela parte. Eu vou pegar para cá. E é dentro do shopping. A parte secreta é dentro do shopping, né? O cara não enxergar. Tem que ter olho bom, rapaz. É uma portinha que tá... Que tá rachada. Você quebra com o Minotauro. Mais dados pra pegar. Opa, a galinha gorda me deu os dados dela. Me enxergar. Rapaz. Mostra um especial novo aí. Como é que bonito, bicho. Soltar navalha de vento e você controla. O bicho é muito bonito, velho. Todo especial que o cara coloca, na verdade. Nossa, pena como ficar bonita. Com a ponta dourada. É mais pena, né? É mais dano. E é mais bonita. É muito mais. Quanto a gente só tem radiação, vamos embora. Entrar na parte secreta do shopping. Aqui tem... Talvez tenha dois Unix, né? Lembrando de ter dois. Eu deixei foi um elevador secreto ali dentro do shopping. Acho que eu errei, cavalheiros. O jeito fácil de descer isso aqui. Você só cai assim. Muita escada. Olha lá. E já tem dados secretos bem aqui. Já tem dados de escada. Subiu. O cara já dá o trabalho de subir. Tá esperto que tem Unix aqui. Agora é o seguinte. Acho que esse é o Unix que você... A fraqueza dele é só gelo. Deixa eu ver se eu lembro, velho. Aqui é a saída do shopping, né? Pois é. Tem um elevador secreto lá dentro do shopping que eu deixei por trás. Droga. A gente vai voltar. Eita, já entrou. A gente chega perto do bicho. É o Fedorento. Olha lá. Vamos usar o End Eagle. Eu acho que a fraqueza dele é gelo. E o próximo, a fraqueza é choque. A pegada não tira dano, né? Até que tira um pouquinho, mas... O gelo é o que vai matar o bicho. Assim espero, porque se esse desgraçado foi o que tem em fraqueza da eletricidade... Esse catingoso... A catinga saindo dele aí. Quando eles emitem essa radiação, né? Essa fumacinha... Geralmente é um N que eles dropam. Mas os S também tem um fedorzinho. Eita. O problema desse unique foi isso aí que vocês acabaram de ver. Ele não congela, mas ele é fraca gelo. Olha o tanto de dano que fez. Pronto. Aí vocês fiquem espertos, porque eu não estava. E é realmente um N. Pronto, cavalheiros. Bora lá. Sobrou mais nada. Sobrou só voltar. Vamos ter que ir a essas escadas miseráveis tudinho e voltar pra dentro do shopping. Porque realmente tem um elevador secreto lá. Eu achei que era pra cá o elevador nessa porta. Sei lá, quando vocês foram matar esse unique ali, vocês lembram que ele não congela com o gelo. Ele só perde mais HP aí. Porque deixar o bicho fugir ia ser meio complicado. Vamos lá, cavalheiros. Como é que a gente faz? A gente não fica na área 7, né? Me desculpem, primeiramente. Eu esqueci do elevador. Eu achei que o elevador que a gente... Que é o elevador secreto é por lá. Mas é bom que agora eu tenho a certeza que o próximo desgraçado, ele tem fraqueza ao choque. A fraqueza do dragão. Por falar nisso, acho que seria interessante. Já que a gente vai usar agora, né? Vai matar um unique agora. Justamente com o dragão, a gente vai usar o genoma N nele. Vamos lá. O dragão todo upado, o bicho é tão forte. Pronto, completa lá. O dragão tá com tudo. Tá com todos os genomas de combinação. Tá com tipo N, tipo S e o Learning. É o Kamehameha. O dragão era pra estar no topado. Seria interessante se os bichos mudassem de cor, né? Tipo, a skin do bicho mudasse. Ficasse um dragão dourado. Ou dragão verde, que é o dragão clássico. Seria uma alça se trocasse a cor. Vamos salvar aqui. Vamos caçar o nosso elevador secreto. E eu deixei para trás. Salvando muito, né, Cavalizos? Mas é porque fica melhor pra mim. Porque se der errado, além de cortar o vídeo, eu só dou o loading aqui e fica melhor pra todos. É salvar tão rápido. Reclamar, não. Eu só peço que me desculpem. Por esse segundozinho que a gente demora salvando. Porque é meio que uma perca de tempo. Vamos lá. É que essa é uma piada pra dizer outra vez que tá salvando. Uma única piada que eu conheço sou eu. Cadê um elevador secreto? Onde é que a gente acha um elevador secreto? Vamos de andar pra andar. Não tô lembrando, velho. Essa é que essa é onde tem elevador, primeiramente, né? Onde é que tava aqueles outros elevadores? Vai pro lado oposto. Cadê uns... Não é pra cá. Ele mostra o mapa, né? É aquele ali e pronto. É aquele ali. Ele mostra o mapa. Porque quando você chega lá pela primeira vez, você mata uns gordinhos lá dentro. Mas não aparece a mensagem, né? Porque ele tá desativado. O elevador tá sem energia. Se você pensar, tá sem energia. Tá sem energia. Como é que nós resolvemos essa fita? Me diga. A gente resolve assim, ó. Pera aí. Que tá aí, gordinho? Você chega aqui? Parece não ter... Não está recebendo nenhum tipo de energia. Nenhum tipo de força, no caso. A força elétrica. A gente usa um trovão. Aí você vai poder operar o elevador pra ir pra outro lugar. Deixar os gordinhos ali, né? Pra gente pegar a radiação assim que usa o especial. Porque a gente vai usar justamente o especial. De triângulo. Não é o Kamehameha. É o... É a sarada de trovão. E como foi o nome que eu botei nesse ataque? Bom, o elevador agora está funcionando. Assim espero. Sim, tá funcionando. A gente pode operar ele com o botão de quadrado, mas a gente vai pegar a radiação aqui com o gordinho. Com a sua, né? É muito interessante você caçar a briga, não. Usando o look. É bom usar o lobo primeiro, né? Mas... Eu vou fazer isso. Porque senão a gente passa a vida aqui batendo. Os gordinhos são bons de pé. Sabe quando o cara é bom de pé? Quando ele aguenta apanhar até não querer mais. E não morre. Falta, acho que um oivo já dá. Pegueira demais, não. Aí, você tá vendo como o oivo é bom? Deixa o bicho só no jeito de sugar, cara. Já escutaram muito disso nesse gameplay. Eu falando do oivo, mas o oivo é realmente uma técnica lendária. As apelações e lá se vai o gordinho. Vamos lá. A gente usa o elevador agora. Eu queria salvar de novo, mas não vamos não. Qualquer coisa, se der errado, eu já corto aqui. Ih, deu errado. Cavalheiros, me desculpem. Aconteceu o seguinte. Quando você usa a parada do elevador, assim que você sair daqui... Achei que tinha uma área, mas assim que você sair daqui, já é o desgraçado do Unix. Já aparece, né? Eu já perdi tempo com isso. E outra coisa. Eu achava que era o dragão. A fraqueza dele é a eletricidade. Eu pensei, tem alguma coisa a ver com a eletricidade desse bicho? Mas é o seguinte. Ele tem resistência à eletricidade. Ele não toma dano nenhum. Eu digo, pô, o que foi isso, cara? Aí, pô, deu errado. A gente vai de... A gente vai de Harambe. Ou de Garuda. Eu sei que o Harambe a gente consegue matar com o especial, né? Dois especial. É o método certo. O certo eu não sei, mas o método que vai dar pra matar é com o Harambe. Vamos chegar perto do bicho, primeiramente isso. Miserável. Resistência à eletricidade. Esse é o que tinha a ver, meu amor. E eu sempre confundo, cara. Não, não é a primeira vez que isso acontece, cara. Drone. Deu bastante. Você me fez vir aqui duas vezes. O ruim é ter que dividir o vídeo, cara. É muito chato. Porque tem... Pra poder colar os vídeos, como cada um é... É maiorzinho. Os vídeos... Um uso arquivo de 1GB. Quase. Cada. E, porra. É meio chato pra o cara... Pra o cara esperar renderizar. Ah, mas lá. Baforado de gelo desse miserável. Pra matar dá, né? Na pegada. Não é nem na baforada. Pra que esse dele também não é gelo, não. Deve ser fogo, né? Mas algum dia a gente aprende. O importante é matar. A pegada mata, né? Tipo, quando... Miserável. Esse chifrudinho. Eu tenho um chifrinho. Esse aí... Esse aí não é um animal indefeso. Como deu o Juninho. Homem. Dá pra matar. Mas não é o jeito certo. Quando você... Quando essa luta todinha assim... Opa, ele deu especial também. Rapaz, ó. Dá um especial. E só falta... Oxente. Mindei. Vem pra cá. Pronto. Todos os especial já foram. Ô, me deu gol e o tritão. Já falei, cara. O tritão é um bosta. Vamos lá. Vou subir aqui. Vou subir. Eu deixo esse vídeo só pra ser do shopping. Área 7. Eu faço separada 7 e 8. Dá pra fazer um vídeo só. E aqui é só a subida. Eu vejo vocês na próxima área, cavalheiros. É só voltando. Dessa vez eu realmente vou encerrar. Não vou não. Tem que subir. Tem que deixar bem coladinho. Do jeito certo. Já que vai dar o trabalho. O vídeo não vai ficar tão grande. É rápido de voltar. Me desculpem, cavalheiros. Mas não vai ter nada de novo até o final. É só... É só chegando na área 7 pra poder fazer as coisas novas. Pra lá. Mude de canal. Não mude de canal, por favor. Mude de canal. Que aqui já foi o que tinha que ser. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Só pra ficar no jeitinho de começar o próximo. Tá acabando a radiação. Tá acabando a radiação. Não. Tem que matar o bichão aqui. Cadê você? Vou botar um aroma de aroaceiro. Os gatos. Pó lá. Se vai dar pena. Não importa quem tem seguidinho ali. Um pouco, cara. Tem um... Aí, drop HP. Droga. É interessante quando você não quer, né, velho? Vamos salvar. Pronto, cavalheiros. Vejo vocês no próximo vídeo. Que é a área 7 e 8. Muito obrigado por assistir até aqui. E mais uma vez um... Iiiiiiii... Iiiiiiii...